Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um conteúdo para vocês e nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês minha experiência e o meu antes e depois do exame de alumínio. Será que eu estou intoxicado? Quais são os malefícios que eu estava tendo? O que será que eu poderia estar sofrendo? O que eu poderia vir a sofrer? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de famílias, porque nos dias atuais todo mundo está intoxicado por poluentes ambientais. Se não for alumínio, é chumbo, mercúrio, se não for abisfenol, se não for qualquer outro disruptor endócrino. Fato é que você precisa se conscientizar dessa situação e fazer o que está no seu alcance, no seu controle para melhorar essa condição. Até porque o melhor detox que existe é você parar de toxo, ou seja, é você parar de se intoxicar, de você estar em constante contato com poluentes ambientais, com as fontes de contaminação desses poluentes ambientais, porque senão você estando intoxicado no médio e longo prazo você vai vir a sofrer os males de uma determinada situação. E aí essa é a base, né? Você estar intoxicado é uma das principais causas para você sofrer de enxaqueca, rinite, sinusite, dores articulares, distúrbios metabólicos como diabetes, obesidade, pressão alta, entre outras questões, insônia, né? Esse problema de sono, autismo, essas questões neurológicas estão muito relacionadas com problemas de intoxicação e um dos principais dentro desse problema é a intoxicação por alumínio. E o que acontece? O alumínio é um metal tóxico que está presente e especialmente em enlatados em outras fontes, né? De forma geral, mas fato é que se você está em constante contato, né? Com as fontes de alumínio, como dito, em panelas de alumínio, por exemplo, em desodorantes, se você ler o rótulo de um desodorante lá, você vai ver um alumínio, né? Escrito lá no meio, porque esses são os principais fontes e hoje as pessoas usam cada vez mais desodorante. A maioria das casas prepara suas refeições em panelas de alumínio e mesmo que sejam as antiaderentes de teflon, também é um liberador de alumínio, digamos assim, dentre outros poluentes ambientais que tem naquela composição ali. E isso é micropartículas, só que não é micropartículas uma vez na vida ou na morte, é todo dia, almoço e janta, almoço e janta, almoço e janta. Então, no médio e longo prazo, isso vai te intoxicando e vai acumulando no seu corpo, especialmente se geneticamente suas fases de detox do fígado não são muito ativas e especialmente se você vive em deficiência nutricional, que é basicamente quase todas as pessoas, porque a deficiência de nutrientes deixa essas enzimas detox, né? Responsável por detoxificar os poluentes ambientais, medicamentos, agrotóxicos, entre outros tóxicos, né? Que vão se acumulando de forma mais lenta, ou seja, se elas vão ficando cada vez mais lentas e você vai se intoxicando cada vez mais a depender do ambiente que você vive, da sua rotina, dos seus hábitos de vida, obviamente a conta não fecha, você vai acumulando esses tóxicos e aí isso vai trazer um problema. E aí, o que é a questão? Alumínio, ele afeta a capacidade dos neurônios de trabalhar na sua máxima eficiência e performance, ele afeta os distúrbios metabólicos, ele prejudica, ele compromete a absorção de selênio, de fósforo, de ferro, entre outros nutrientes, é um dos causadores, uma das causas também do desenvolvimento de anemias. É uma questão também que atrapalha, como dito, né? O seu corpo se recuperar das agressões do dia a dia, ou seja, até porque você vai ter um sono de pior qualidade, aí o seu corpo não vai conseguir se regenerar como ele conseguiria. E aí, um fato muito interessante, é que dentro do contato com alguns profissionais de renome, né? A nível nacional e internacional, o que que acontece? Atendendo pacientes já há anos, há mais de décadas, ele relatou o seguinte uma determinada vez, que vários pacientes, né? Chega lá com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com o início do desenvolvimento de Alzheimer. E o que que acontece? Ele percebeu um denominador comum. Porque dentre essas pessoas com Alzheimer, tinha pessoas que tinham hábitos saudáveis de vida, né? Comia bem, e tinha pessoas que não comia bem. Tinha pessoas que eram sedentárias, tinha pessoas que faziam atividade física de forma regular. Tinha pessoas que dormiam bem, tinha pessoas que não tinham ritmo circadiano regulado, trabalhava à noite, alguma coisa do tipo. Tinham pessoas com hábitos saudáveis de vida, no geral, e tinham pessoas com hábitos não saudáveis de vida. E, de certa forma, no geral, desenvolveu Alzheimer. Até porque Alzheimer não tem uma causa única, é um contexto da vida. Porém, um denominador comum, uma causa comum em todas as pessoas com desenvolvimento de Alzheimer, é que todas essas pessoas, toda a sua vida, ou a maior parte da sua vida, passou fazendo e preparando suas refeições em panelas de alumínio, em panelas de teflon, e usavam desodorantes convencionais, mais ricos, como já mencionado nesse vídeo, em alumínio. E aí você perceba o denominador comum. Ou seja, se você quer, em grande parte, evitar o desenvolvimento de Alzheimer no decorre da sua vida, na sua velhice, e claro, não só esse problema, mas muitos outros, é você evitar as fontes de contaminação. E aí, Wesley, beleza, eu quero saber o que aconteceu com você. Então, como você pode estar vendo nesse momento do vídeo, aí está o meu antes e depois de alumínio. Basicamente, com uma diferença de um mês, um mês e meio ali, eu estava com um nível de 6.36 microgramas por litro de alumínio. E aí, se você ver, a depender dos valores de cada laboratório, pode ser que o valor de referência seja 6, seja 10, seja 30. Então, é uma variável muito variante, digamos assim, para ser bem redundante, que vai ter uma diferença de laboratório para laboratório. Mas, se você me acompanha, você sabe que eu sempre bato na tecla do nível ótimo. Ou seja, você tem que buscar o nível ótimo em tudo. E, falando em alumínio, se tratando de alumínio, o nível ótimo de alumínio é zero. Até porque ele é um tóxico, não é um nutriente, não é um antioxidante, não atua em nenhum mecanismo benéfico na nossa fisiologia. Ou seja, se ele é um tóxico, se ele é algo que nos intoxica, o valor de alvo dele é zero. Mas, partindo do princípio, que no mundo atual, é praticamente impossível alcançar um nível de zero, a questão é que você deve estar o mínimo possível dele. E, segundo os estudos, até um nível tolerável para o corpo, que ele consegue dar conta, que ele não fica sobrecarregado, que ele consegue atuar nas suas vias metabólicas, não se prejudicando muito, que até um certo nível, não oferece muito risco, e que é a partir desse nível, que aumenta o risco de doenças cardíacas, que aumenta o risco de Alzheimer, que aumenta o risco de outros problemas, é o nível de dois. Ou seja, não importa se você vai no seu laboratório lá fazer o exame, e se diz que é normal até seis, se diz que é normal até vinte, trinta, não importa. O importante é que você deve buscar, caso você venha fazer o exame de alumínio, e você vê que está intoxicado, você tem que estar no máximo em dois. Se você tiver mais de dois, você está intoxicado. E aí o que alguns pesquisadores diferenciam, é que até dois você está contaminado, a partir de dois você está de fato intoxicado, ou seja, a partir de dois que vai trazer os maiores problemas. E como você viu, em apenas um mês e meio ali, mais ou menos, meu exame de alumínio foi de 6.36 para menos de um microgramas por litro. Isso porque nesse mês eu fiz algumas questões, eu já venho há um certo tempo tendo no geral um estilo de vida saudável, buscando ter uma alimentação inflamatória, com poucas exceções ali, em algum aniversário, alguma saída com a família, alguma coisa, comer algo, né, que nos inflamem, até porque você é um ser humano, você tem que viver sua vida. Faça exercício físico de forma regular, ou seja, sudorese, eu suo fazendo exercício, tomo banho de sol de forma regular, também suo. Suar é uma das principais formas de detox, e mesmo fazendo isso há um tempo, eu estava com alumínio nesses níveis, então imagina o quanto eu não estaria, se eu não fizesse nenhum desses hábitos, obviamente eu estaria mais, até porque meu corpo seria menos eficiente na capacidade de detox, e aí eu acabaria acumulando mais. O que acontece nesse mês e meio aí, eu usei um floral quântico, para quem é meu aluno, vai ter uma aula a respeito disso, uma aula completa sobre alumínio, todos os seus malefícios, tudo que a pessoa precisa saber sobre alumínio, e as principais formas para levar a eliminação desse metal tóxico do nosso corpo, e nesse mês específico eu usei um floral quântico, para fazer o detox de metais de forma geral, e como alumínio era o metal tóxico que eu estava mais intoxicado, por isso eu resolvi fazer um antes e depois dele aqui, para vocês se conscientizarem da importância de não estar intoxicado, e para vocês saberem que há maneiras fáceis, práticas, que qualquer pessoa pode fazer no dia a dia para desintoxicar, e claro que se você quiser acelerar esse processo, e potencializar, tem medidas, produtos que ajudam nessa questão, e eu usei um floral quântico, que como vocês podem ver, em apenas um mês e meio, eu fiz, eu fui de um nível de intoxicação, para um nível de contaminação, podemos dizer assim, e prestem atenção, você tem um nível ali de 5, de 7 de alumínio, já é uma pessoa muito privilegiada, porque a extrema maioria das pessoas tem níveis de 15, de 20, eu conheço pessoas que tem nível acima de 50, isso mesmo, pasme, o nível de maior grandeza, de maior largueza, digamos assim, para valores de referência de alumínio, é de 30, e a pessoa está em 50 e pouco, pessoas que sofrem com fibromialgia, com dores articulares, e aí a pessoa vai no médico, o médico fala que os exames dela, de glicemia e tudo mais, está normal, só que aí não pede o exame de alumínio, é raro um médico que pede exames de metais tóxicos, e a pessoa está lá, com um alumínio de 50, extremamente intoxicada, sofrendo lá com seus problemas de saúde, ouvindo do médico que ela está normal, que ela está saudável, que ela está bem, mas não, ela está intoxicada, e isso é uma das causas do problema dela, e se resolver isso, pode ser que se resolver só isso, não reverta o problema de forma completa, mas com certeza vai amenizar as dores articulares, com certeza vai amenizar os males da fibromialgia, e isso vale para qualquer problema, se você tem sono e você se desintoxica, fazendo aí essa questão toda, corrigindo o que precisa ter corrigido, você vai reduzir, você vai melhorar a qualidade do seu sono, e qualquer outro problema, isso pode ser levado para qualquer problema, então pessoal, basicamente é isso, se conscientizem que hoje nós vivemos no mundo, que é impossível, frear, bloquear, toda a fonte de contaminação, intoxicação, mas há medidas que está no seu controle, ao seu alcance fazer, para que você esteja o mínimo intoxicado possível, e obviamente no médio e longo prazo, você tem uma qualidade de vida superior, você evite o desenvolvimento, de determinadas doenças, e como no caso de hoje, especialmente de Alzheimer, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo nos grupos de família, porque como eu disse, todo mundo está intoxicado, se não for de alumínio, é de algum outro metal tóxico, e ou de algum outro poluente ambiental, agrotóxico, subifenol, e assim por diante, então compartilhe, porque essa informação é muito importante, chegar ao máximo número de pessoas possíveis, e deixe nos comentários, caso tenha ficado alguma dúvida, tudo de bom para vocês, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho